Cara, idiota, você não foi? Você foi burro? Cara, todo mundo comete burrice todos os dias. A única diferença é que você teve coragem de expor o seu erro. Eu, infelizmente, não tenho como te repor tudo que você perdeu, cara. É... porque é uma quantia alta e tudo mais. É... eu também não vou te deixar de mãos abanando. Fechou, mano. He dropped. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Show1337. Da 15ª vez na semana, mais um inscrito, mais um seguidor foi escamado e perdeu várias skins. Aqui no canal, nos últimos 4 anos, todos os meses eu posto pelo menos uma vez um vídeo ensinando a como não ser escamado, ensinando como que você pode fazer pra proteger um pouco mais o seu inventário, como evitar golpistas que estão atrás de você, né? Consequentemente, como evitar um golpe. Essa é a forma que eu tenho de ajudar a comunidade, ajudar os meus seguidores. Por mais que eu quisesse, eu não tenho nenhum contato dentro da Valve. Ou seja, não adianta mandar e-mail porque, infelizmente, você foi escamado, não tem como você reverter o seu caso. E eu também não tenho como te ajudar, de verdade. Não é por falta de vontade. Já teve escrito que ficou puto comigo porque ele me mandou mensagem no Insta, né? Dizendo que foi escamado, queria uma ajuda. Só que, galera, eu não tinha o que fazer. Se você cai em algum golpe e perde o item no CS, sinto lhe dizer... Acabou, mano. Vai ter que comprar outro. Porém, recentemente, eu fiquei sabendo o que aconteceu com um aluno do Vivendo de CS, né? Eu fiquei sabendo porque ele tá na comunidade. Ele não contou pra mim diretamente, mas ele comentou com o pessoal lá no Discord. E aí, né, fizeram chegar até mim essa informação. É um aluno bem empenhado, o Matt Bepu. Ele, inclusive, em seu canal, postou um vídeo, né, relatando o caso. E aí, mano, por ser um cara que acreditou em mim, confiou em mim, né, na minha ideia de projeto do Vivendo de CS, por mais que eu sempre esteja ensinando vocês a como proteger as suas skins... Mano, esse cara eu vou... Eu vou ajudar. Obviamente, eu não vou conseguir reparar todo o dano, mas amenizá-lo minimamente que seja pra motivar o cara em seguir em frente, seguir com o canal, seguir com o joguinho aqui que tanto amamos. Resumindo, eu quero que ele não desanime, então eu vou dar essa força pra que ele siga em frente. Só que eu vou fazer isso de maneira diferente. O que que acontece? Eu vou assistir aqui ao vídeo dele pra entender como que ele foi escamado. Ele diz no título que perdeu 1.300 dólares, ou seja, porra, mais de 6 mil reais. Então vai ser importante aqui entendermos o caso, até pra ficar de exemplo pra vocês. Só que depois eu vou chamar ele no Discord, né, lá no Discord do Vivendo de CS. Ele não vai saber que eu já assisti o vídeo dele, até porque eu vou chamá-lo com a desculpa que eu quero que ele me conte o caso, como se fosse uma entrevista. Só que logo de início, mano, eu já vou interrompê-lo. Vou contar, né, que eu já sei de tudo, porque eu vivo de dele. E eu vou premiá-lo com uma boa quantia em skins. Uma boa quantia mesmo. É uma forma que eu tenho aí de apoiar a comunidade do Vivendo de CS. Match Bepul, não acredito, aconteceu comigo, tomei um scan e perdi 1.300 dólares. Vamos ver. A cara tá triste, hein? Também, né, não tem como não ficar. Bom, pessoal, é... Acho que esse vai ser o vídeo mais difícil que talvez eu faça em toda a minha vida. Relaxa. Eu acabei de sofrer um scan e... Um vídeo de superação, mano. Antes que eu comecem as críticas, falando que eu sou burro, que eu sou idiota, eu já sei disso. Essas críticas acontecem. Todo vídeo que eu posto relatando o caso de algum inscrito ou conhecido que foi escamado, tudo bem chamar de burro, né, porque às vezes até foi. O problema são aqueles que dizem que a pessoa mereceu ter sido roubada porque vacilou. Cara, isso não existe, gente. Desculpa. Isso é que nem culpar o hoministro progro porque tava usando roupa curta. Não tem sentido, então... Enfim. Explicar um pouco como que foi isso. Conte-me. O valor do scan. Resumindo, vai ficar de exemplo. É, não vou pedir valor em dinheiro. Não quero nada disso daí. Eu quero só que vocês... Compartilhem o vídeo, né, a mensagem. ...entendam o que aconteceu. Eu quero só que vocês compartilhem e se inscrevam no canal aí pra tentar me ajudar a recuperar porque eu acho que a ajuda de vocês só de se inscrever já tá... Já tá de bom tamanho. Fechou. Ah, já tô inscrito. É, deixa o like. Basicamente, um cara entrou em contato comigo na Steam. Mano, isso é... O perfil dele é esse daqui. Imperator, você... Você olha assim que é um perfil todo bonitinho, todo organizado, nível alto. Passa uma certa confiança. E, cara, assim... Você tá com um item legal no inventário, parece um item bom. Não precisa nem ser uma faca ou uma luva. Um item, né, do valor um pouco mais elevado. Vai aí aparecer a dissolitação de... Mano, perfis bem semelhantes a esse. É demais. Tudo. Sem exceção, tudo scan. Querendo comprar algumas skins. É, ó. Que eram algumas skins mais caras. Que era uma AK-47 Aquecimento de Aço. Uma Falkion... Aca Bonita, inclusive, mano. Falkion legal. Uma M4A4 Olho de Horus. M4A1, linda. Nossa, M4A4 Olho de Horus. Eu confundi com M4A1S Black Lotus. Cara, M4A4 Olho de Horus é cara, mano. Bem cara. Ah, e minha luva também. Que era a luva top 13 mundial. É, eu até poderia dizer que essa luva é bonita. Mas no último vídeo eu já falei o contrário. Que luvinha feia, hein, irmão? Meu pai amado. Parece pano de grife de véia rica, tá ligado? Mas bem antigo, assim, dos anos 80. Mas ainda assim tem valor, né? Se houve investimento. Pediu pra conversar no Discord. Abriu uma cal no Discord comigo. Explicando o que ele queria comprar e tal. Que bizarro. É, me mostrando algumas coisas. Eles te chamam pra conversar no Discord porque prints fora da Steam, a Valve não aceita na denúncia. Por que a Valve não aceita? Porque a Valve não consegue checar a veracidade daquelas imagens. Quando o alguém te escama e todo o processo do golpe se dá dentro da Steam, a Valve consegue checar se aquilo aconteceu. E se ela constatar, né, que de fato houve um golpe, houve uma persuasão ali, ela pode te banir. Quando o Matt pega as prints da conversa do Discord e manda pra Valve, a Valve vai cagar, né? Como que ele vai provar que aquelas prints são reais? E a Valve também não vai fazer muito esforço de querer descobrir, não. Ele me passou o RG dele, me passou o número de IP dele. Não adianta nada, cara. A gente fez a transação e quando ele... Fez a transação, no caso, só ele enviou as skins, né? Eu vou mandar as skins que ele já ia mandar o dinheiro logo em seguida. Meu Deus. Quando eu mandei as skins, não deu nem tempo de cancelar a proposta de troca, né? Mas aí... Ele aceitou instantaneamente. Ele falou lá, ele me mostrou ainda, quando a gente tava em calco, que ele tava mandando dinheiro e tudo mais, aí depois ele mandou um print enviando dinheiro e ele falou que ia cair em 24 horas. Em menos de 24 horas, né? Falou que poderia demorar uma hora, poderia demorar até 24 horas. Durante esse tempo aí, me deu uma crise de ansiedade gigantesca, eu não consegui dormir. No outro dia eu acabei nem indo trabalhar por conta dessa crise de ansiedade. Na real, você já tava prevendo ali o que aconteceria. Você já tava realmente com o coração disparado, com a cabeça milhão. É... Caramba, isso é difícil, né? Isso aconteceu de quinta pra sexta passada, né? Eu tô gravando hoje no dia 28. Por que eu demorei tanto pra postar esse vídeo ou pra falar sobre isso? Porque no dia 21, ele me mandou mensagem com uma mensagem que ele tinha recebido da West Union, que é o banco que tem. Ele é um... Assim, pelo que eu entendi, o cara mora na Geórgia. Ele foi tentar fazer a transação e... Pelo que ele tava me mandando, ele mandou alguns links também da BBC falando sobre isso. Que a West Union tava bloqueando transações abaixo de 2 mil dólares. Já, assim... Eu nem vi o vídeo, mas eu já imagino que vai acontecer. Eu vou falar aqui, né? Pra ver se eu adivinho. Provavelmente ele trouxe essa desculpa pra tentar escamar mais skins ainda do match. Tipo assim, ó, irmão. Não tô conseguindo transferir aqui porque... Enfim, só tá podendo fazer transferências acima de 2 mil dólares. Já que, né, tá acontecendo isso, você me aceita vender esse resto, né? Essas outras skins que ainda estão no seu inventário pra bater os 2 mil dólares. Às vezes skins que valem bem menos, inclusive. Mas aqui vai vir de graça no final, porque é um golpe. Pra ele tá bom. Ele virou pra mim e falou o seguinte. Meu irmão, esse outro perfil aqui... Eu vou deixar o perfil dos dois caras na descrição pra vocês não caírem em golpes como eu caí. E ele me mandou uma suposta mensagem da West Union falando que não podia enviar menos de 2 mil dólares pra minha conta. Eu não tô sendo grosseiro, não. Tô sendo realista, cara. Aí ele virou pra mim e falou assim. Cara... É triste, mas é verdade. É... Faz o seguinte. Eu ainda tenho interesse na sua Glock Gamma Doppler. E também tenho interesse no seu agente. Nossa, o cara quer roubar até o agente do mano. Eu acho que é o agente Kelvin, se eu não me engano, é o nome dele. E também tenho interesse na sua USP cadeia de caracteres. Você me manda ela, que daí eu te mando o valor de 2 mil dólares. Nossa. E daí depois você me devolve o troco. Glock Gamma Doppler, USP, o agente. Não dá... Não dá mil dólares, de verdade. Nem perto disso. É aí que ele provavelmente desconfiou, né? Pelo amor, você não mandou. As cinco skins anteriores, o acordo era 2.300 dólares. As outras skins ele tava querendo comprar por 150 dólares. Eu virei pra ele e falei. Não, eu não vou te mandar enquanto eu não receber esse dinheiro. Ele falou. Ah, mas você não confia em mim? Eu falei. Não, não confio. Mas confiou. É verdade. Eu tenho todos os prints da conversa. Não tinha confiança nenhuma sobre ele. Inclusive, eu já achei que ele tava me dando scan naquele momento. Ah, ele já era óbvio já. Ele falou que ele não tava me dando scan. Então ele ficou uma semana antes de me bloquear, tá? É porque ele ainda ia dar o máximo pra tentar as outras skins. Eu estou bloqueado na Steam. Ele não tava satisfeito. E ele falando que ia me mandar, que ia me mandar o dinheiro aí na... Mano, pra matar aqui já o jogo, tipo... Não venda pra desconhecido. Se você vai vender diretamente pra alguém sem a intermediação de uma loja, não venda pra desconhecido. Eu tenho os meus vendedores de confiança, tanto aqui no Brasil quanto na gringa. Eu também compro skins. Então se você quiser vender alguma skin sua, até seu inventário completo, me chama lá no Instagram ou me manda um e-mail. Contato arroba cachorro 1367.com Já com o link do seu perfil, print da skin que você quer vender tudo aqui. Se eu tiver interesse, eu vou entrar em contato com você. E antes de entrar em contato com você, eu vou te chamar no meu próprio Instagram ou no meu próprio e-mail pra você ter certeza que sou eu. Agora, ele é quase conhecido por um cara que te atonou na Steam. Isso não existe, galera. Em hipótese alguma. Ah, mas... Mano, me atonou um cara com nível 500 na Steam. O cara tem muitas e muitas facas, muitas luvas, tem um inventário muito caro. Foda-se. Não vende. Você não conhece. Ah, mas e se for alguém realmente interessado em um item meu que é raro, né? Vai que alguém aí tem uma Blue Jam. Cara, você chega pro mano na Steam e fala, ó, podemos fazer negócio por esse site aqui. Eu anuncio a skin ali e você compra. E aí, você manda o site. Às vezes ele vai dar uma desculpa pra entrar em contato com você. Tipo, mano, entra nesse site aqui e me fala quanto ela tá custando. E aí eu pago o valor que tá lá. Ou anuncia aqui nesse site que eu compro. Mano, aí você pode entrar no site e scan, né? Que vai pegar a sua API. Ou pega o seu site, manda pra ele. Não sejam inocentes. Ele falou assim, mano, então se você não confia em mim, a gente espera o trade lock passar. E eu te envio as skins de volta. Ah, com certeza. Falei, beleza. Então é isso, suave. A gente ainda começou trocando ideia todo dia. Mandando mensagem pra ele falando assim, ó, eu quero minhas skins, tal, não sei o que lá. Mano, basicamente o que ele fez aqui foi te enrolar até dar o tempo dele conseguir sumir com as skins. Você poderia denunciar o perfil dele, ele sabendo, né, do risco de ser balindo. Por mais que ainda seja um risco muito pequeno, né, visto que as conversas aconteceram pelo Discord. Esse risco ainda existia. Então, ele te enrolou por uma semana. Quando o trade lock liberou, ele privou o inventário. Mandou as skins pra uma outra conta de inventário privado. Ou, né, nem privou o dele, mas só mandou pra uma conta de inventário privado. Porque aí o database não consegue ver pra onde as skins foram. E já era, mano. Aí acabou, né? Já tinha acabado antes, mas agora acabou definitivamente. Com alguma ordem da Steam, alguma coisa assim. Não vai adiantar nada, velho, infelizmente. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que sexta-feira de manhã... Sexta-feira de manhã ele vai... vai desaparecer. Sexta-feira eu mandei mensagem pra ele... Hoje, aliás, hoje, quatro horas da manhã, eu tinha que trabalhar às seis horas da manhã. Quatro horas da manhã eu mandei mensagem pra ele... O cara é professor, galera, é professor de matemática. É, George, que é o nome dele. Eu sei, porque eu converso com o pessoal lá no Discord do VindoTS, eu faço... Chamada, enfim. Aí ele não respondeu. Às sete horas... Nove horas. Eu tive um intervalinho ali na escola, porque hoje era festa de Nina. Mandei mensagem de novo. Pô, mano. Quando eu enviei a mensagem, apareceu a mensagem do Discord falando que eu estava bloqueado. É, é complicado, mano. Basicamente é isso. Eu perdi dois mil e trezentos dólares. Dois mil e trezentos dólares. É... É grana, hein, cara. Tá triste? É triste, mano. Talvez eu possa ter suado o meu grosseiro nesse vídeo. Mas não é, tá? Não foi julgando ele, nem nada do tipo, até porque eu sei que esse tipo de coisa acontece, mano. Todos os dias, dezenas de vezes, infelizmente, o CES é um jogo muito grande. Toda hora tem gente nova chegando. Eu não tenho como cobrar dessas pessoas que estão chegando agora do jogo, que tenham toda essa malícia, todo esse conhecimento. Por isso também que eu faço questão de sempre estar atualizando vocês sobre esses casos, enfim, sempre volto com esse tema em algum momento no canal, porque todo dia tem gente nova chegando, né? Elas precisam aprender. Como que eu vou cobrar que alguém caia um vídeo meu estando de uma parada dessa, só que um vídeo de, sei lá, anos atrás? Ainda assim, eu vou tentar entrar em contato com o golpista, com o Scan, e aí eu vou tentar escamar o Scammer. Vamos lá. Mas por agora, eu estou falando com o Matt aqui no WhatsApp. Eu falei, ó, fala, Matt, tudo bem? Encaixou aqui. Opa, mano. Há cinquenta minutos, eu perguntei se eu podia chamar ele em trinta minutos, né? É... Deu tempo? Vou chamar agora. Bora, Discord. Vou te mandar o link. E aí, aquilo que eu combinei com vocês no começo do vídeo, eu vou fingir que não sei de nada, vou pedir pra ele me explicar, só que, mano, assim, de cara, eu já vou cortar ele, tá ligado? Eu disse pra você calar a sua boca! E aí eu vou, não vou ver tudo que ele perdeu, mas dá uma motivada ali, enfim, fazer com que ele não perca a motivação. Então, eu mandei o link do Discord. Alô? Alô? Tá me ouvindo? E aí, Matt, tudo bem? Tudo certo, cachorro. Cara, eu queria gravar um conteúdo com você, tipo, você me contando mais ou menos como que foi o golpe lá. Pode ser? Você consegue gravar a sua câmera aí, sua tela, por favor? Gravo. Pera, só um segundo que eu vou ligar a câmera aqui. Relaxa, relaxa. O que você quer que eu gravo aqui? A sua câmera e o seu áudio mesmo. Só um teste. Fala alguma coisa aí pra mim. Alô? Beleza. O teu áudio tá um pouquinho mais alto que o meu aqui, mas dá pra controlar aqui. Aqui já foi. Já foi? Então, é, Mattzão, é, conta pra mim, cara, quais eram as skins que você tinha e como se deu o golpe. Eu vi que você postou um vídeo sobre, mas eu não quis assistir, eu quis escutar de você. Aham. É, então. Cara, só rapidinho aqui, não... Você conseguiria... Tipo, seria ruim pra você se você só, enquanto você tá falando, você deixasse o logar na sua Steam pra eu mostrar histórico de troca, assim, pra aqui, pra galera? Claro, mano. Eu te mando o QR Code e aí você lê. Mas aí eu deslogo já, tipo, acabando o vídeo eu já deslogo aqui. Tranquilo, tranquilo. Pode continuar. Entendi. Cara, então foram várias skins, né? É, foi um... E ele queria tirar mais, tá? Amei que minha esposa tá... Rapidão. Rapidinho. Galera, ó. É... Ninguém me chamou aqui, não. Foi só uma resenha. Então, ó, eu consegui logar na Steam dele. Eu tô aqui no perfil dele do Skin Smoky. Eu vou colocar uma grana porque eu vou deixar com que ele escolha as próprias skins. Então, eu vou adicionar um saldo aqui. X. É, vou ativar o meu cupom, óbvio, porque vai dar um bônus que vai fazer diferença. O Skin Smoky dá 35% de bônus. Então, vale muito a pena. Vou depositar R$1.000 aqui pra ele. Vai cair de saldo pro mano R$1.350. No caso, eu vou depositar exatamente essa quantia. Então, R$1.000 em dólar dá 180 dólares. Ou seja, R$180 que eu pago. R$243 que caem no site. Vale muito a pena, vocês não têm noção. Vou fazer pixada. Eu coloco as minhas informações, né? Ninguém precisa saber. Ó, mandei aqui o código. Agora é só esperar cair a nota. Voltei, Matt. Fernão. Tudo bem, de boa. É. E aí, cara, como... Como que esse cara chegou até você? Ele te mandou a solicitação na Steam? Você viu o perfil de nível alto? O que que te chamou a atenção? O que que foi... Como que vocês começaram a conversa? Dessa... Dessa... Negociação. Aí, é... Eu coloquei um valor até um pouco mais alto. Ele tava querendo... É, eu tava mentindo, tá? Eu vi o seu vídeo inteiro. Então, eu sei de... Literalmente toda a história. Puta aqui, filho de uma cadela. O que que eu fiz, desgraçado? Seu filho é de uma p... Do caralho. Passa e fubri. Eu, na real, cara, só queria uma desculpa aqui pra vir em Discord com você. Pra gente ter esse papo, É, e eu, antes de tudo, mano, te parabenizar por ter tido coragem de expor essa situação, porque tem gente que, após o golpe sofrido, ia preferir se esconder. Sim. Entendeu? Por vergonha de ser julgado, porque a comunidade tem a parte legal, mas sempre tem aquela minoria insuportável, né? Que vai dizer que você mereceu ser escamado. É, isso eu tinha muito medo de postar esse vídeo, sabe? Aham. Eu falei assim, mano, eu vou postar esse vídeo. Mas já sabendo... É. Vai todo mundo se fuder. Tipo assim, eu já me preparei psicologicamente muito por conta disso. E eu demorei uma semana pra postar esse vídeo. Cara, idiota, você não foi? Você foi burro? Cara, todo mundo comete burrice todos os dias. A única diferença é que você teve coragem de expor o seu erro, vamos chamar assim, pra que não aconteça com outras pessoas. Exatamente, foi essa a maior motivação. As pessoas que te julgam, as pessoas que estão te chamando de burro, são aquelas que, com toda certeza, cara, também todos os dias cometem diversos atos de burrice. Não atoa um comentário desse é um ato de burrice, só que ela tem vergonha e prefere esconder. Eu, infelizmente, Matt, eu não tenho como te repor tudo o que você perdeu, cara. É, porque é uma continual, tudo mais. Só que, por você ser do Vendo de CES, por você fazer parte da comunidade, por você ser alguém que confiou em mim, é, eu também não vou te deixar de mãos abanando. Eu coloquei um saldo pra você lá no SkinSmonkey, na sua conta. Então, eu só loguei na sua conta aqui também, pra, literalmente, ter essa brecha. Eu não queria ver nada, não. Tipo, tá tranquilo? Tô deslogando agora, inclusive. É, e... Esse saldo que eu tô te dando, cara, literalmente, pra que você se mantenha motivado, é, e pra te parabenizar, cara. De verdade, pra você ter tido coragem de, é, expor uma frustração sua, a custo de, que outras pessoas não, não caiam também. Sacou? Parabéns, cara. De verdade. Obrigado, velho. De verdade mesmo. De verdade. Isso. Eu quero que você continue motivado, mano. Cara, isso daí, isso daí é uma motivação maior ainda, tá ligado? Porque, tipo assim, é, eu sou novo no CS, eu comecei a jogar, comecei a jogar com o CS2. E eu falei disso no vídeo, mano. É, tem muita gente nova que chega no jogo. É, todo dia, novos players chegam. Então, é, é exatamente por esse motivo que esse meu conteúdo sobre scan, ele é recorrente pras pessoas nunca, as pessoas sempre aprenderem, tá ligado? Sim. Enfim, essa, essa grana aí não é nem, cara, nem metade do que você perdeu. Mas é aquilo, é pra te motivar, pra te manter empolgado com o CS, com os vídeos. É, muita gente vai chegar no seu canal agora por conta desse, desse vídeo que, que eu vou postar também. E obrigado pelo seu tempo, Matt. E pela coragem também, cara, de verdade. Primeiramente, tipo assim, é uma honra falar com você de verdade, mano, é, tipo assim, uma oportunidade única. O que você faz pela comunidade do CS, tipo assim, eu não vejo ninguém fazendo dentro de nenhuma outra comunidade de FPS, assim, pelo que eu conheço. E olha o que eu conheço, tipo assim, é, eu acompanho muita galera do Valorant, como eu disse, eu acompanho muita galera do CS, e, tipo assim, essa oportunidade que você dá de abrir portas pra novos criadores de conteúdo, tanto convivendo do CS. Tipo assim, eu que tenho um canal de 270 inscritos, tá ligado? É, você me dá essa oportunidade de entrar, mostrar a cara, assim, no teu canal pra falar de um assunto tão importante, mano, isso é extraordinário, velho. De verdade, você é um cara muito, muito bom, velho. É isso. Obrigado. Pessoal, é, vamos tentar bater pelo menos mil inscritos no canal do Matt, vai estar aí na descrição. É isso. E outra coisa, as skins que ele, vai escolher lá, com esse valor que eu coloquei no Skins Monkey pra ele, vocês vão saber no canal dele. Ele vai fazer um vídeo disso, aí vocês vão lá ver, vão ver se ele, enfim, fará boas escolhas. Matizão, muito obrigado pelo tempo. Ô, Cachorro, só um adendo aqui. É, eu já tava começando a criar um inventário lá no Skins Monkey, se você for ver no teu Instagram, é, eu tenho lá um print que eu te mandei, se eu não me engano, do, do que eu tava comprando já no Skins Monkey. É isso, pessoal, tamo junto, de verdade, obrigado, vamos passar lá no canal do mano, lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias você vai encontrar um ou dois vídeos novos, então passe aqui lá pra volta das 16, volte aqui lá pra meia noite, ou, mano, o melhor, se inscreva, ative o sininho, porque aí o próprio YouTube te notifica quando eu postar um vídeo. Tamo junto, valeu rapaziada, eu rio, eu vou falando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337, Fá- Lô! Tchau!